Que tal um escondidinho super saboroso de abóbora com recheio de carne? A receita de hoje é inspirada nos comentários que vocês deixaram, respondendo a pergunta que eu fiz. Qual comidinha vocês fazem pra deixar a vida mais delícia? A Denise Aguiar e a Guilhermina Alves comentaram que adoram fazer um purê de batatas bem caprichado. Então eu resolvi pegar como inspiração e fiz um purê, só que de abóbora. E aí eu dei uma incrementada e transformei num escondidinho. Esse é daqueles que quando a gente come parece que o tempo passa em câmera lenta. De tão bom. Pra deixar essa receita ainda mais especial eu usei Delícia Suprema e Refoga Fácil, que é super prática e saborosa. Ela vem com muitos pedacinhos de alho e cebola já dourados, nem precisa ter o trabalho de refogar. Vamos começar então com o recheio. Acrescente 350 gramas de carne moída e duas colheres de sopa de Delícia Suprema e Refoga Fácil. Deixe a carne cozinhar. Agora junte duas colheres de sopa de molho de soja. Duas colheres de sopa de extrato de tomate. Uma colher de chá de orégano seco. Duas colheres de sopa de cheiro verde. E sal e pimenta do reino a gosto. Agora vamos preparar o purê. Eu já tenho aqui um quilo de abóbora japonesa, que em algumas regiões se chama cabotiã e em outras cabotiá. Eu cozinhei no vapor, pra que ela não ficasse com tanta água, pra ficar um purê mais sequinho. Eu vou amassar essa abóbora e juntar duas colheres de sopa de Delícia Suprema e Refoga Fácil. Sal e pimenta do reino a gosto. E duas colheres de sopa de queijo parmesão. Em um refratário eu coloco metade do purê, o recheio de carne. Cubro com o restante do purê e espalho o queijo parmesão na superfície. Agora é só levar ao forno em 200 graus até o queijo gratinar. Que incrível ficou essa receita. Recomendo demais esse escondidinho pra sua vida ficar mais delícia. Até o próximo vídeo.